Eu não sei por que que o meu personagem parece uma tiazinha. Olha a cara, olha, olha a cara dela, velho. Já tá surrada, tadinha. Ó o Dirtz, o Dirtz todo malandrão. O Durex, falta ali, falta ali cabelo. Por que que o Luiz tá bugado, o Luiz tá com roupa de macaco? A impressão sua, hein? O meu já tá pronto. É, o Dirtz é o, sem ver, o bicho é, é isso mesmo, né? Não tem jeito. Meu Deus, quem foi que fez essa dificuldade nesse GTA, mano? De apertar botão assim, velho? Vamos lá, pai é o comprador, hein? Vamos lá que o pai é o comprador. Calma aí, deixa eu arrumar essa música aqui, mano. O bagulho tem tempo? Bora. Só vamos, pai. Eita, bexiga. Qual o local de encontro? Beleza, eu sou uma mina e tô indo pro local de encontro. Hum... Hum... Eu vou encontrar o Kinder Ovo. Ou é o Dolinho. Nossa, o cara entrou na minha frente aqui. É mais provável que eu tenha ido encontrar o Dolinho. Quer que eu arrumo pra você esse carro? Enquanto... Eita, caraca, do norte, hein? Missão como? Não bata na missão. Beleza. Assuma a sua posição. Pera aí, que eu vou ficar aqui. Eu vou subir também. Por quê, cara? Eu queria ficar longe. Mano! O Dirtz parecia o Superman agora, velho. Caraca, bicho. Mano, você mergulhou de cabeça no chão, velho. Então, astronauta. Tá ligado, né? Mas é... Mas é a fêmea do crime, né, mano? Tá ligado. Não sei, o Luiz mandou eu ficar parado aqui com ele. Calma aí, mano. Eles vindo. Eles tão vindo. Se esconde. Se esconde, Dirtz. Finge que ele não vai te ver. Ela não vai te ver. Certeza, Dirtz. Pode ficar em paz. Você tá num lugar fechado. Ah, tá. A gente tá fazendo, né? Eu não vi. Se liga, mano. Mano, o Dirtz... Sem maldade. O personagem do Dirtz abaixou embaixo de uma escada. Vixe, o FBI. Moiou, moiou, parça. Moiou, moiou. Ela vai tomar tiro. Ó o Dirtz escondido ali em cima. Bah! Tô no controlinho. Pai tá no... Ah, não, cara. Aí não, aí não, aí não. O que que... Cometeu suicídio, mano. Ah, quem é que tava jogando granadeira lá, velho? Ah, cara. A gente tá de bola de laranja, mano. Ah, vai tomar no cu, aí, seu pau no cu. Essa porra. Mano. Olha isso, cara. Que porra é essa? Não dá, eu tô bugado. Ah, Dirtz. Ô, Dirtz. Dirtz do céu. Ele se jogou de novo, mano. 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 Mano, eu vi você caindo. Mano, eu vi o cara... O Dirtz se jogando que nem cocô, velho. Do bagulho. Ó, esse bicho é retardado. Esse personagem do GTA, mano. O cara, ele pula e se joga de cabeça no chão. Ô, Dirtz. Mano. Véio, você tinha que ver o cara pulando, mano. Ah, essa missão era pra ser fácil. Mas eu já vi que vai ser foda, mano. Não, agora vai, rapaziada. Agora vai. Deixa eu descobrir onde é que... Eu tô quase subindo. Eu acho que eu vou subir, velho. Ô, Pê, eu acho que você não pode ser o vendedor, velho. Deixa eu subir, mano. Pelo amor de Deus, cara. O que aconteceu? O que aconteceu? Mano. Ele não sobe. Eu tava correndo, ele já parou? Será que o Durex tá bugado? Não, não subiu. O carro chegou antes de vocês se esconderem, técnicamente. Mano, o Dirtz pulando. Engraçado. O que ele pula é de cabeça. Mano, ele pula de cabeça no bagulho, mano. É o bom que o celular... Não, não vai no ponto ainda, não. Deixa eles subirem, velho. É, vamos nós dois ficar aqui aí atrás. Vai subindo lá vocês, mano. Sobe lá na cobra lá, Dirtz. Só no soco. Coisa normal. Mano, eu vou até ficar olhando pro Dirtz, velho. Pra ver que cagada que ele vai fazer dessa vez. Não, não. Agora eu vou ficar de boa. Boa, boa. Agora sim, tu tá aparecendo. Porque na cena do bagulho, dava pra ver ele de pé, tá ligado? Você pega a cover aqui nesse carro verde, eu pego a cover ali no bagulho aí, né? Você consegue matar todo mundo. Tá. Ou os caras matam a nós. O Durex vai matar também, o Durex e o Dirtz aí, é... Jogador de Rainbow Six. É, viu, né? O cara é tão monstro que aperta espaço e morre. Olha o Strip, olha o Strip, olha o Strip, olha o Strip. Cadê? Olha ele, olha. Olha o Strip, olha o Strip. Cadê? Olha o Strip, olha o Strip. Olha o Strip, olha o Strip. Olha o Strip. Vixe Maria. Esse aqui é do Nesk misturado com o Strip. E você, Durex? Ah, o Durex não deu tempo. Como é? Fica amuflado, cara. Parece o cara inteiro lá com a pistola na mão. Digo mentira, essa porra. Nossa, eu tenho uma cicatriz na cara. O que foi isso? Não, não, deixa, deixa. Para. Não precisa nem falar o que que é, véi. Vixe, morreu o parceiro, hein? Morreu o parceiro dela. Vai, Dirtz, vai, Dirtz. Oh, mapa de policial treinar. Estrefa aí no bagulho. Ah, o Durex tá soltando um míssil. Esse arrombado. Foi ele que morreu da outra vez, ô, Luiz. Morreu todo mundo. Eu não consigo pegar a maleta? Nossa, o Durex quase morreu de novo. Caralho, que isso? Tem helicóptero? Peraí, tô crachando, mano. Nossa, só arma padrão, né? O Durex tá usando. Só arma padrão. Não dá pra pegar, cara. Agora pegou. Você, eu acho. Então bora, 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 bora. Vou, 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 vou. Pega esse carro, vem. Rapaziada, pega carro aí vocês também. O meu carro tá na rua de trás, Luiz. O Kuruma. Vira a esquerdinha. Vou morrer, vou morrer. Ué, não, atrás, atrás. Ah, tá bom, deixa. Para na loja de arma pra gente comprar. Eu tenho uma granada, Fernanda. Eu tenho certeza que vou atacar. Eu vou matar todo mundo. O que que tem? Eu não tô vendo nada, velho. Vambora, vambora, já. Acilera. Vem aqui, ó. Vem aqui. Aí, boa, boa, boa. É, tem, tem. Vambora. Caralho, Durex, ó. Tá, porra, hein? Nossa, o Luiz, eu não lembro qual foi o cruzamento que ele passou que ele não bateu. O carro tá com a porra da roda furada. Não uso, o freio não funciona. Obrigado, viu, Luiz? E nem desviar, né? Não, também é o da frente. Não adianta você virar. Beleza, entra lá dentro do prédio com o carro. Os caras só no strafe monstro, né? Pegamos os cartões. E a missão foi muito fácil. De acordo com o Dirtz. Mano, o Durex é cara de pau, velho. Sem zoeira. Ele tava atirando a granada ou sei lá, o míssel nos carros. Ele deve ter atirado nele mesmo, mano. Não, e ele, tipo assim, foi. Foi a maior simplicidade de todas. Usando arma futurística pra atirar nos caras. Cara, é foda. Olha lá o Taliba na TV, vocês viram? Olha lá. Olha lá o Taliba. Olha lá. 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 Obrigado.